Essa é uma das principais coisas que você precisa saber quando for gravar seus vídeos. Fala engredador, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar como você pode gravar os seus vídeos de uma forma correta, não precisando ter câmeras profissionais ou microfones profissionais ou um estúdio de gravação. Então fica até o final desse vídeo que eu estarei falando pra você como você pode estar melhorando as suas gravações de vídeo. Mas antes de começar, deixa o seu like embaixo pra estar ajudando a nossa comunidade e o YouTube entenda que você gosta desse vídeo. E também, se você não é inscrito no canal, já se inscreva agora pra estar recebendo as notificações. Lembrando, Tico Sininho Cinza ao lado. Vamos lá então pela primeira dica. A primeira coisa é você falar olhando pra câmera. Não seria dessa forma que, por exemplo, vou mostrar aqui pra você, não fala desse jeito assim, falando pertinho da câmera, mas pega uma distância, olhe o seu ambiente e veja se tá legal o posicionamento da sua câmera, o ambiente também é uma melhor forma de você estar falando porque a pessoa vai entender que você está falando diretamente com ela. É muito ruim quando você tá conversando com uma pessoa e ela fica olhando pro lado assim, ah tá, mais ou menos como se você não estivesse dando atenção pra ela. Mas se você estiver olhando pra câmera, você vai dar a impressão de que você está conversando com a pessoa que está assistindo você. A segunda dica é que você fale naturalmente. Não tente inventar um personagem que você não é, não tente ficar inventando gírias ou algo do tipo, mas mostre quem realmente você é. Por exemplo, meus vídeos, assim, não é uma coisa assim de engraçado ou um vídeo um pouco mais sério, é um meio termo, né? Seja apenas você, porque a pessoa vai se identificar e ver que você está agindo de uma forma mais natural e não que você está imitando alguém. E a terceira dica é que você permita olhar para os lados. Não sei se você percebeu, quando estou gravando aqui nos vídeos, às vezes eu dou uma olhadinha pro lado, às vezes eu olho pro outro. Isso é agir naturalmente. Quando você está conversando com uma pessoa, você não está conversando assim, só olhando pra ela e você vai falando, não. Vai pensar que você é o psicopata, na verdade. Mas você vai falar e depois você vai olhar pro lado, depois fala de novo pra câmera, depois olha um pouco mais pro lado. Você age naturalmente. Assim, você cansa menos a sua audiência do que você ficar só olhando pra câmera, mas você é como se estivesse comunicando com ela, você estivesse conversando naturalmente. Eu sei que inicialmente vai ser um pouco difícil você ficar olhando para os lados, mas com o tempo você vai aprender a fazer isso. A quarta dica é que você pare de ficar editando os vídeos. Bom, pessoal, isso aqui foi uma brincadeira, na verdade. É que eu fiz uns cortes aí de propósito, na verdade. Então, é uma dica que você não fique toda hora cortando seus vídeos. Faça de uma forma que você consiga gravar continuamente. Você não fique cortando toda hora, porque, querendo ou não, ele cansa um pouco a sua audiência. Se você ficar toda hora cortando, você ficar cortando na hora de você falar, e toda hora pula de um outro jeito que você está falando. Então, tente fazer uma frase pelo menos inteira, e depois, se você errar, você pode cortar uma frase inteira. Mas, tente não ficar cortando toda hora, porque isso pode acabar cansando a sua audiência. E a quinta e a última dica é que todo mundo vai passar por esse momento. Não fique tentando buscar a perfeição quando você for gravar os vídeos. Porque um dos seus primeiros vídeos, eu acho que, se eu não me engano, os 50 primeiros vídeos aí que você vai gravar, serão os piores. É um processo que você vai estar aprendendo a gravar frente às câmeras. Não tem como você falar, ah, meu primeiro vídeo vai ser o mais top, e eu vou continuar desse jeito. Não. Você vai aprender com os erros. Você vai aprender gravando, errando, editando. E quando você assistir os seus vídeos, você vai perceber quais foram os seus erros ao gravar os vídeos. E dessa forma, você vai melhorando, vai aperfeiçoando cada dia mais o seu desempenho na frente das câmeras. Com isso, você também aprende a editar. Você consegue melhorar a sua imagem. E também você vai aprender a mais falar do seu jeito. Isso é uma experiência minha. E eu vejo muitos youtubers aí, ou até mesmo afiliados que gravam também como vídeo de autoridade, você vai perceber que os 50 primeiros vídeos dele foram mais ou menos, ou até mesmo foram ruins. Eu confesso que meus primeiros vídeos foram péssimos. Eu falava duro aqui, assim, e tal, e não conseguia falar direito. Mas, com o tempo, você vai aprendendo, você vai começando a dialogar melhor, você vai mexendo a mão, você vai olhando para os lados, você vai agindo um pouco mais naturalmente. Então, é inevitável. Você não tem como fugir desses erros, digamos assim, ou desses primeiros vídeos aí, ruins, digamos, e você pode estar gravando e colocando para frente mesmo. Você vai falar, bom, eu vou gravar e vai desse jeito mesmo, sabe? Porque com o tempo você vai aprendendo. Não tem como você pular esse processo. Todo mundo já passou, youtubers muito conhecidos já passou por isso também. Então, não tem como você fugir. Então, somente grave, bola para frente, edita e sobe. Bom, é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like embaixo para estar ajudando a nossa comunidade. Mas também, se você não é inscrito no canal, já se inscreva agora no botãozinho vermelho aqui embaixo. E também, não esquecendo, Tico Sininho Cisa ao lado para você estar recebendo cada notificação de cada vídeo que eu estou subindo aqui no canal. E para você que ficou até o final desse vídeo, eu vou estar sorteando três consultorias de uma hora para quem queira aumentar mais suas vendas como afiliado. Então, quando completar 30 mil inscritos aqui no meu canal, eu estarei entrando em uma live online, ao vivo mesmo. Estarei fazendo esse sorteio, digamos assim, dessas três consultorias. Normalmente, eu não faço isso. Eu vejo que é uma forma de agradecimento para aqueles que estão inscritos no meu canal. Então, por que você tem que estar inscrito no meu canal? Porque eu estarei entrando em uma live surpresa para que você possa estar recebendo a notificação do meu canal. E assim você saber que eu entrei online e estarei fazendo o sorteio das três consultorias de uma hora. Você pode tirar dúvidas referente a tráfego orgânico, tá ok? Então, eu fico por aqui. Um forte abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho